É pessoal, tá na mesa os melhores Samsung pra você comprar agora no meio do ano. Separei quatro aqui e são quatro que estão muito, mas muito barato pelo que oferecem. Vamos começar então pelo Galaxy M14 5G. Esse aqui que é o aparelho com 5G com o melhor custo-benefício atualmente aqui no Brasil, tá? Ele tá custando ali por volta de mil reais, isso com parcelamento sem juros e volta a outra parece promoção muito boa dele. Ele conta aqui com uma tela de 90 Hz, uma tela bacana de 6.6 polegadas, nós temos uma resolução Full HD e um dos diferenciais dessa faixa de preço da Samsung é a bateria. Aqui tem 6.000 mAh de capacidade e também tem a conectividade NFC pra você realizar pagamentos por aproximação. Além de ser um aparelho que tem um desempenho muito bacana, o NFC traz aí conexões muito legais pra você sair pagando com o seu aparelho, né? Então se a gente vier aqui, ó, já tem o NFC habilitado, é só você baixar o Samsung Pay se não tiver instalado e colocar o seu cartão de crédito. Além disso, ele conta com o Exynos 1330 como processador. Isso dá a ele um desempenho muito bom, conseguindo rodar muitos games pesados, tá? Eu consegui até rodar o Genshin Impact nele, só pra você ter uma noção do que que um aparelho de mil reais que a Samsung lançou esse ano tá conseguindo fazer. Além disso, a Samsung trouxe aqui a câmera principal de 50 megapixels e as fotografias desse aparelho são muito boas pra faixa de preço. A Samsung, ela manda muito bem em fotos, não dá pra negar, e as fotos que ele traz são muito bacanas. Lembrando que é um aparelho de mil reais, eu quero que você comente aí o que você achou das fotos dele, só pra gente ter uma noção. Ah, e eu vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição pra você comprar o seu, e depois entra também no grupo de ofertas aqui do canal, que lá aparece muita promoção da hora, até mesmo desses smartphones. E eu vou deixar o link da Novo Horizonte aqui na descrição pra você que tem um dinheiro no FGTS parado e quer sacar, com eles você consegue sacar em até uma hora, sem burocracia, e já consegue comprar o seu. Então depois você chama eles aqui embaixo. E o próximo aparelho da lista é o Galaxy A24. Esse aqui é um aparelho que tem um design muito, mas muito diferenciado e parece até ser um aparelho mais caro. Mas aqui a Samsung, ela trouxe uma tela AMOLED de 90 Hz, um diferencial e tanto, né? Uma tela já com uma qualidade maior e custando o mesmo preço do M14. Então ele tá sendo encontrado até abaixo de mil reais ou mil e cinquenta, fica ali nessa faixa de preço. Então é um aparelho que tá entregando muito pelo preço que ele tem, tá? Um diferencial dele do M14 é que ele tem uma lente ultra-wide aqui na câmera traseira, como não tem no M14, apenas a câmera principal e macro. E nós temos aqui a tela AMOLED, que é uma qualidade superior em relação ao M14. Mas ele não tem 5G, mas é um aparelho que entrega um desempenho muito bom pro dia a dia e tem fotos muito bacanas. Pra você ter uma ideia, as fotografias que ele tira são excepcionais na sua faixa de preço, batendo de frente até com aparelhos até mais caros que o A24, só pra você ter uma noção. E o design dele é um diferencial e tanto, porque o próximo aparelho da lista é o Galaxy A54 5G. Isso mesmo. Eu mudei de smartphone, viu? Pra vocês terem uma ideia da diferença. Olha esses dois aparelhos. Olha aqui na câmera lateral. Um aparelho, o Galaxy A54 e o A24. Muito parecido em design, né? Só que tem uma diferença. O Galaxy A54, a traseira dele é em vidro, tá? Então ele tem um acabamento um pouco melhor, mas ele tem muitas coisas a mais. E hoje, ele tá sendo o melhor custo-benefício atualmente, sendo encontrado ali abaixo de R$ 2.000. Com proteção contra água, esse aparelho sim, ele tem proteção IP67, uma proteção onde você pode mergulhar ele até 1 metro durante 30 minutos e ele não estraga. A tela dele já é uma tela Super AMOLED, uma tela muito bonita, e o sensor de digitais é embaixo da tela. Isso é diferenciado, fala a verdade. Fora isso tudo, nós temos um processador mais potente e 8GB de memória RAM. Nós temos aqui o Exynos 1380, que é um processador mais potente e dá conta do recado em praticamente tudo. Só pra você ter uma noçãozinha, dá uma olhadinha aqui, ó, na pontuação que ele faz no AnTuTu Benchmark. São 508 mil pontos no AnTuTu Benchmark. A Samsung, ela mandou muito bem nos processadores que ela trouxe esse ano. Só pra você ter uma ideia em comparação, olha quantos pontos o M14 faz. São 370 mil pontos. Então aí, é um aparelho que tá muito, mas muito potente, entregando muito pela sua faixa de preço. E se já não bastasse, nós temos uma câmera principal na parte da frente de 32 megapixels e na câmera traseira 50 megapixels. Só que tem um diferencial nas câmeras dele. Além da qualidade das fotos ser muito boas, você ter uma câmera muito boa na sua faixa de preço, ele tem um outro diferencial que, se você der uma olhadinha nas configurações aqui na câmera, ele consegue fazer gravações em até 4K em todas as câmeras. Não é em uma ou outra, é em todas as câmeras. Câmera principal, câmera ultra-wide e câmera frontal. Então ele grava em 4K em qualquer câmera que ele tem aqui. Isso é um diferencial de tanto. Fora que a tela dele é mais compacta. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas e a taxa de atualização dessa tela já é diferenciada. É uma taxa de atualização de 120 Hz. Se a gente entrar aqui nas configurações, em visor, aqui nós temos taxa de atualização adaptável. Essa taxa de atualização vai até 120 Hz. E quando ela é adaptável, ele oscila ali para 60 ou 120 automaticamente. Isso economiza uma grande bateria e a gente sabe que tela Super AMOLED tem uma economia de bateria maior. Ah, e eu vou deixar o link de todos esses produtos aqui na descrição para você comprar o seu. E depois entra também no grupo de ofertas aqui do canal que lá aparece muita promoção da hora, até mesmo desses smartphones. E o último smartphone da lista é o Galaxy M54 5G. Esse aqui é diferenciado. Muitas pessoas estão buscando ele porque ele tem uma câmera de 108 megapixels na câmera traseira principal. Uma câmera muito boa. Mas o diferencial dele é o quê? A bateria. Ele tem o mesmo processador do A54, mas ele conta com 6.000 mAh de capacidade na sua bateria. Isso é um diferencial que nós não temos nessa faixa de preço. Uma bateria gigante. A tela é maior, são 6.7 polegadas. Uma tela também Super AMOLED, 120 Hz. A mesma tecnologia que está no A54. Ele tem o mesmo processador do A54, que é o Exynos 1380, fazendo também a mesma quantidade de pontuação no AnTuTu Benchmark. São 507 mil pontos no AnTuTu Benchmark. E ele também tem 8 GB de RAM. Então é um aparelho para você comprar e trocar daqui 4 a 5 anos tranquilamente. Fora que as câmeras dele são muito boas. As fotos que ele tira são excelentes. Na minha opinião, é um aparelho fenomenal para você que quer bateria e gosta de um aparelho um pouco maior. O Galaxy A54 já é um aparelho para quem gosta de um aparelho um pouco menor e não quer ter problema com água. Ele aqui já não tem a mesma proteção, o M54, enquanto o A54 já tem a proteção contra água. Então aí você coloca na balança. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição junto com o grupo de ofertas. Se você quer pagar barato em qualquer um deles e não está com muita pressa, entra aqui no grupo de ofertas para você ficar antenado em todas as promoções que a gente solta aqui no canal, beleza? Quero saber qual desses aqui você acha que é uma melhor opção. Deixa o like, se inscreve no canal e para você que ficou até o final, vou deixar o link da Novo Horizonte aqui embaixo, tá? Para você que quer antecipar o seu FGTS, chama eles e até uma hora está na sua conta e você pode comprar o seu. Muito obrigado e até o próximo vídeo.